Música Amém, queridos? Boa noite, Pai, seja convosco Boa noite também para você que está em casa Hoje, domingo, né, celebrando aí, né E muitas pessoas que estão aqui adorando ao Senhor Olha como é bom estar na casa do Senhor, né Você e meu Pai Que não há outro lugar melhor Você pode ter a certeza disso, né Aqui Deus fala com você Aqui você é abençoado, né, Mãe Mônio E eu sei que Deus tem o abenço preparado para nós Amém, amém Queria convidar você que está aqui Você que está em casa Para ver a sua vida Salmos 91 Capítulo 91 Salmos Capítulo 91 Quem está feliz Quem está na casa do Senhor Diga amém Amém Glória a Deus Amém Todos já acharam? Diz assim, não eu, mas a palavra do Senhor Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Glória a Deus Glória a Deus Aqui nessa palavra As vezes a gente passa tanto, mas tanta luta Eu recebi uma notícia, né, que eu acho que todo mundo ficou sabendo Que ontem, acho que foi ontem Um rapaz, um homem se suicidou As vezes a pessoa, ele não fala de problema para um, para o outro E fica guardando aquilo, né Para dentro de si Mas eu digo para você Por isso que nós devemos estar sempre na presença do nosso Deus Ele que coloca alegria no nosso coração E a nossa força, querido Não vem de nós, não, tá? A nossa força vem do Senhor Glória a Deus Então, quando você estiver sentindo amadinho, fraco Glória a Deus Que Ele vai te fortalecer Amém E eu creio que Ele vai falar com você nesta noite Vem, vamos, olha Então, coloca a mão sobre o seu coração Vamos, olha Vamos, olha Senhor, meu Deus Senhor, meu Deus Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo Senhor, estamos aqui nesta noite, Pai Para receber a bênção que vem de ti, Senhor Estamos, Pai, maravilhoso, Pai Que foi um regrado por ti, Senhor O curso da Santa Ceia, Pai Estamos aqui reunidos, Pai E um só propósito, Pai, Senhor Amado Levando-se na dispensa Sobre todo aquele que vem de buscar, Pai Aqueles que estão em casa nos acompanhando, Pai Tu conhece o mais profundo de cada coração, Senhor Abençoa a cada um Em nome de Jesus Amém 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 Não há Deus, Senhor Não há Deus tão grande Não há Deus tão grande Com o nosso rei E o céu, Senhor, a terra E o sol e a terra Preparindo o teu rei O Senhor, o amor Para o Senhor, o amor Para o Senhor, o amor Para o Senhor, para o Senhor Para o Senhor, o amor 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 O Senhor, o amor Para o Senhor, o amor O Senhor, o amor O Senhor, o amor Para o Senhor, o amor 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 Quando eu vou dar a minha cruz, eu vou A minha cruz eu vou, a minha cruz eu vou Basta me resgatar Quando eu vou dar o seu dano, o que você fez pra mim Basta me resgatar Tomou o teu lugar A minha cruz errou A minha cruz errou Para o seu lugar A minha cruz errou A minha cruz errou Para o seu lugar A minha cruz errou 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 Aleluia Glória a Deus A minha cruz errou A minha cruz errou Vamos lá Vamos começar aqui A minha cruz errou 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 Amém A minha cruz errou 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 Vamos chorar Vamos chorar Em nome de Jesus Vamos chorar Em nome de Jesus Vamos chorar também, ao Deus, obrigar nos teus marcos, este tempo que hoje está com a vida do nosso saludo especial, queremos também, obrigar a vida da Nossa Senhora Vícia, nos teus nomes, que o Senhor possa nos dar, para que a nossa gente, para que ela possa ser um canal de Deus, que vai dar a Deus, para as minhas respostas, queridos, nós pedimos e agradecemos o amor de Jesus, amém, 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 o Senhor muito bem, eu queria que você, com gentileza, apanhasse a sua vida, com gentileza e o bem a vida, hoje é domingo o culto da família daqui a pouco teremos a salva do Senhor, mas também é domingo de Páscoa, estamos muito felizes amém, queridos e essa etapa tem uma representação muito especial para nós cristãos, nós que servimos ao Senhor e fazemos parte da família de Deus, eu gostaria que você avise a de domingo, no livro de 1 Coríntios 1 Coríntios, capítulo 15 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 ao versículo 20 através da Bíblia vamos trazer, com a ajuda do Espírito Santo, uma palavra previa de Deus objetiva vamos orar com vocês e logo em seguida vamos nos assentar ao redor da mesa do Senhor amém e vamos participar do glória do Filho e do Sangre do nosso Senhor Jesus Cristo amém 1 Coríntios, capítulo 15 versículo 12 ao versículo 20 o tema da mensagem dessa noite de Páscoa é e se Cristo não tivesse ressuscitado e essa é a outra mensagem se Cristo não tivesse ressuscitado quem vai responder essa pergunta sabe o que é? o apóstolo mas Cristo ressuscitou amém mas ele vai dizer e se Cristo não tivesse ressuscitado o que seria de mim? o que seria de você? o que seria da humanidade? amém querido? por isso você que está aqui você que tem casa valoriza esse momento tão importante porque Jesus ressuscitou está vivo está entre nós está assentado a festa de Deus e o dia voltará para nos buscar vem amados vamos orar então fecha os seus olhos e vamos falar com Deus Pai querido te louvamos te agradecemos te agradecemos porque a tua presença é real em nosso meio e a minha vida nós te louvamos por tudo que já aconteceu neste ano e ainda vai acontecer e agora nós queremos te pedir ó Deus fale conosco através da administração da tua palavra cada pessoa que aqui é receba do Senhor o forte todo especial e que possamos ser fortalecidos mais bem possamos ser abençoados que possamos saindo aqui com o nosso coração transportando a gloria e com a tua presença nos só agradecendo nós te pedimos em nome de Jesus e que essa seja amém graças a Deus olha aí capítulo 15 versículo 12 de 1 Coríntios olha o que é que Paulo está falando ora se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentro dos mortos como pois afirmam alguns dentre vocês que não há ressurreição dos mortos olha o que que estava acontecendo na igreja de Coríntios chega aí para o pastor olha só uma pausa a igreja de Coríntios de Coríntios era a igreja mais abençoada que tinha tem que declarar que não faltava um dono que ficou nessa igreja igreja completa mas ao mesmo tempo em que ela tinha uma santo de Deus extraordinária pessoas cheias de Espírito Santo pessoas cheias de donos era uma igreja então você vai vendo tudo que estava acontecendo lá e olha a posição que Paulo tomou para eliminar heresias que estavam sendo disseminadas no meio do povo de Deus olha aqui vou repetir o 12 olha se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentro dos mortos como pois afirmam alguns de vós que não há ressurreição de mortos e se não há ressurreição de mortos então Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé e somos tidos por falsas testemunhas de Deus porque temos assegurado temos acelerado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo ao qual Ele não ressuscitou se é certo que os mortos não ressuscitam porque se os mortos não ressuscitam também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou levanta a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados e ainda mais os que dormiram no Cristo quereceram se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida somos os mais infelizes de todos os homens mas olha o que Ele diz aqui no versículo 20 mas de fato Cristo ressuscitou Deus que é morto você venceu Ele as primícias doces que dormem de novo abraço para Deus para Deus para Deus para Deus qualeluia Jesus está vivo Jesus e entrega essa verdade de que a glória é Deus que a glória é Deus que o Senhor tem forte o Pai Deus está vivo a glória acende no seu lugar agora por gentileza que Deus olha que o Senhor pastor grande a sua cabeça queremos ser breves aqui nesse texto que coisa maravilhosa para metermos no nosso coração a certeza de que Jesus está vivo mas quando a gente olha esse texto que acabamos de ler agora a pouco nós observamos uma coisa muito triste que acontecia na igreja de produtos e quando você observa o ministério do apóstolo Paulo o apóstolo Paulo ele foi chamado por Deus com missões específicas levar o evangelho aos gentios receber diretamente de Deus doutrinas que são fundamentos da igreja e combater os ensinos dos falsos mestres as heresias esse negócio de heresia que a gente tem hoje a relativização do pecado e uma série de coisas que a gente nós que já temos uma certa estrada nós que já servimos ao Senhor a mais de 10 20 30 anos que somos acompanhando essa palavra do Senhor e vemos porque as coisas estão caminhando hoje a relativização do pecado o mundanismo caminhando de monestadas com muitas igrejas então a gente observa que o apóstolo Paulo recebeu de Deus algumas missões específicas então essa questão de heresia de falsos ensinos de coisas que deturam as escrituras sagradas isso não é de hoje você já vê o que ele deu e olha o que ele estava sendo discutido dentro da igreja para você entender o contexto para você entender o contexto a igreja de Coríntios sofreu forte influência dos gregos para quem não sabe nos centros de Jesus e com a posta do Paulo o império que governava o mundo em quase toda época era o império romano mas antes do império romano houve um império grego que foi muito forte uma pessoa de Alexandre o grande que dominou o mundo novo naquela época e os gregos se ensinavam o que? vai vendo vai vivendo as coisas a igreja de Coríntios fortemente influenciada pelos ensinos do dos gregos e os gregos diziam o que? os gregos diziam aproveite a vida viva a vida porque você só tem essa e depois disso aqui não tem mais nada não tem ressurreição não tem vida eterna é aqui e acabou e agora Paulo está chegando no seu evangelho pregando a palavra de Deus a palavra de Deus está tendo uma aceitação maravilhosa em Coríntios e você vai dentro da tua igreja abençoada quanta coisa maravilhosa Paulo pregou e escreveu aqui nas cartas de 1º e 2º Coríntios mas você vai ver que aqui a igreja tinha um problema havia incesto dentro da igreja pessoas na hora da seia tinham os ritos que traziam comidas fardas comidas abundantes e os mais pobres não tinham o que comer então causava aquela situação desagradável na igreja na hora da seia a ponto de Paulo falar assim olha quem tem fome que coma em casa então você vê como é que eram as coisas que aconteciam na igreja lá de Coríntios tinha muitas pessoas que precisavam de ajuste e começou a ser discutido na igreja por causa dessa cultura dos gregos muita gente ainda não era maduro na palavra é por isso que você que é um cristão você que serve a Deus você precisa amar a palavra de Deus você precisa aprender as escrituras se você tem condições e pode venha participar dos cultos de terça-feira que é culto de crescimento espiritual porque os falsos mestres estão ali eles estão na televisão eles estão nas revistas eles estão nas redes sociais eles estão no Youtube tem muita gente que não tem vida com Deus e está lá no Youtube agora eu falava uma pastora sobre isso sobre esse assunto uma das coisas que você mais tem hoje nas redes sociais são influência quem que você é sou influência influência é de quem? influência é aquele que vai influenciar tem valor para agregar mas você tem gente por aí que diz que é só influência só para ficar fazendo caneta fazendo outra e tirando fotinha e não acrescenta valor a ninguém e de vez em quando aparecem alguns aí com bica na mão e falando um monte de bobagem de aves eu estava vendo vai acabar que eu conheci muitos anos na internet pergunte que eu respondo dois jovens que se amam se fazem sexuais no casamento tem problema alguém diz assim claro que não olha que absurdo que a gente está chegando hoje vamos soltar os astros sem algum problema lógico que não então você vê como é que está no mundo que a gente está vivendo você está vendo que as pessoas hoje e isso é sinal do fim a bíblia sagrada declara que por se multiplicar a unidade o amor das pessoas iria estilhar e agora no que consistia o cristianismo dentro de tantas e tantas e tantas coisas Jesus não era mais um líder religioso colocando-se em alguns outros que existiam Jesus é filho de Deus e a morte não conseguiu temer o filho de Deus Jesus ressuscitou e venceu na morte ele ressuscitou e ressuscitou e aí começa a mentira dos guardas lembra da mentira dos guardas lá em Mateus capítulo 28 se eu não me faz a memória olha vamos dar o dinheiro para vocês os sacerdotes se guardaram aos guardas Jesus ressuscitou e os anjos removeram a minha pedra não não para que o filho de Deus saia se der é para que as pessoas que estavam do lado de fora atrás e nós a pedra foi removida os guardas apavorados desmaiaram de medo e aí como contaram essa notícia lá para os líderes religiosos eles disseram a senhora então contem isso para ninguém vamos envergar aqui uma história nós vamos dar bastante dinheiro a vocês lá olha o simbolo tem gente pensando que corrupção dinheiro por fora falcatrua vem da para do mundo político corrupto não pelo lado de trás mas nós vamos dar bastante dinheiro para vocês e quando vierem perguntar onde está o corpo digam que nós dormimos e enquanto a gente tirar o mochilo os discípulos roubaram o corpo olha o diabo trabalhando desde o princípio para negar a ressurreição de Jesus e agora Jesus vai para o céu e inculgue a igreja de pregar o evangelho e o evangelho está ganhando força trabalhando naquela época e olha lá no livro de diabos dos apóstolos gente o meu desejo amados e eu vou dizer para você que está aqui e você que está em casa o meu desejo é que Deus coloca no nosso coração a mesma paixão dicionária que estava sobre a igreja e o princípio amém os leões não pararam da igreja o evangelho não parou não tem uma atenção assim o império romano não teve a igreja e quando o palco chega lá na rirar uma dessas cidades sabe qual era o comentário aqueles que agitaram o mundo chegaram a dentro e a bíblia sagrada declara que cerca de dois anos meu Deus do céu dois anos gente e eu já estou acabei de fazer um ano aqui o olho e o peixe mas a bíblia declara pastor Paulo que em dois anos o mundo naquela época foi evangelizar em Hebreia sem internet sem whatsapp que você aberta que o botão do lado do planeta está todo mundo recebendo notícia sem nada gente do boca a boca sem telefone sem televisão sem rádio sem nada o evangelho não estava preso o evangelho era assim e agora Paulo está pregando o evangelho fora de Jerusalém ele foi enviado por os gentios e depois de passarem tantas cidades eles estão sendo o apóstolo para fazer coisas maravilhosas a igreja de Corinto está sendo estabelecida e agora pessoas de um mar intencionadas pessoas usadas pelo diálogo começaram a dizer o que? olha aqui o versículo olha aqui Paulo olha se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentro dos mortos como pois afirram alguns dentre vós que dão a ressurreição de mortos como é que pode alguém aqui dentro não está disseminando dentro da igreja que Cristo não ressuscitou dos mortos e aí Paulo vai dizer olha aqui eu botei aqui Paulo vai falar aqui de seis consequências terríveis seis consequências terríveis que teriam acontecido se Jesus não tivesse ressuscitado mas graças a Deus ele ressuscitou assim aplaudindo o que? quais são essas três ele diz aqui primeiro a pregação do evangelho não foi nesse sentido olha o que ele diz aqui no versículo 14 olha aqui coisa que quem vai dizer daqui e se Cristo não ressuscitou é vão a nossa pregação a mensagem do evangelho sem a ressurreição de Jesus seria uma mensagem louca vazia uma mensagem que não preenche as necessidades do corpo da alma do espírito do ser humano quem está me entendendo aí levante a mão e diga glória ao Deus o evangelho seria apenas mais um conjunto de regras e preceitos como tantas e tantas revisões aí tem então Paulo vai dizendo aqui no versículo 14 olha aí para a sua bíblia olha aqui se Cristo não ressuscitou é vão a nossa pregação e é vão a nossa fé o que é a fé cristã? é a nova vida que temos o Cristo quem tem uma nova vida em Cristo aí levante a mão e diga como que você vai acreditar num salvador que foi vencido pela morte que não ressuscitou como você vai acreditar na vida eterna se ele é um salvador que é morto então Paulo está dizendo que é ser Cristo que não ressuscitou nossa pregação não serve nada a nossa fé não vai nos levar a lugar nenhum e olha o que ele não ressuscitou se é certo que os mortos não ressuscitam olha o que eu posso falar o que Paulo está falando aqui se Jesus não ressuscitou eu sou mentiroso Pedro é mentiroso Tiago é mentiroso João é mentiroso Tobé é mentiroso Maria todos todos que presenciaram a ressurreição de Jesus você sabia sabe quantas pessoas a Bíblia declara a Bíblia declara depois que Jesus ressuscitou você sabe quantos dias Jesus andou aqui nesse mundo depois da ressurreição quem sabe quantos dias quantos dias vai valer 40 dias depois da sua ressurreição Jesus andou aqui nesse mundo por 40 dias Jesus teve contato com os 12 discípulos comeu com eles bebeu com eles e a Bíblia sagrada declara declara que no dia aquele foi recebido de volta aos céus quando ele estava lá no alto do monte das Oliveiras e se despediu dos discípulos sabe quantas pessoas viram Jesus partir quem sabe quem sabe cerca de 500 pessoas estavam no alto do monte das Oliveiras e aí o que que Paulo está dizendo aqui Paulo está falando nós somos muito e olha o que que Paulo fala olha como Paulo era um índio isso gente quanto mais coisas Deus entregar para você quanto mais pensam Deus distribuir na tua vida agradeça a Deus seja ouvinte e reconheça que aquilo que eu e vocês estamos recebendo não é por régua não é por graça é por favor é por misericórdia e olha o que que Paulo fala ele apareceu para os apóstolos apareceu a cerca de 500 irmãos e a mim eu não caminhei Paulo não caminhou com Jesus o mesmo tempo que os discípulos caminharam Paulo não estava no alto do monte das Oliveiras como os pontos Jesus recebiam Paulo foi chamado depois de ser apóstolo e ele diz assim a mim o Senhor apareceu depois amém que me dá Paulo não tem que me achar com Jesus depois ele fez experiências tremendas a primeira foi quando ele foi perseguir a igreja ele estava com cartas nas lojas e ele estava apontado apareceu no cavalo dele partindo para prender os crentes para mal trabalhar e vejam o Senhor e aí ele cai no chão ele fica cego e ele ouve uma voz e aí aquela voz diz assim salve salve ele diz quem é que está falando eu sou Jesus aquele a quem você ele diz aí ele teve a primeira extremidade com o Senhor e depois em outro momento a Bíblia declara que ele foi arrebatado e o arrebatamento foi tão poderoso que ele diz assim olha eu não sei se eu fui claro ele para não se exaltar das revelações ele diz assim eu conheço uma pessoa mas ele está falando dele eu conheço uma pessoa que foi arrebatado até o terceiro céu se foi no corpo eu não sei se foi no espírito eu também não sei mas lá foi mostrado coisas que quando eu voltei eu fui proibido de dizer para que eu não me exaltasse por causa das revelações não foi permitido eu contar o que eu vi lá no céu e para que eu não me exaltasse foi me dado um espinho na cara então ele foi arrebatado com os céus ele teve experiências com Deus e ele está dizendo assim se Cristo não ressuscitou eu sou mentiroso Pedro mentiroso diabo de novo todos os apóstolos e 500 irmãos e ele vai dizendo aqui olha olha que consequências teria se Jesus não tivesse ressuscitado versículo 17 ele vai falando aqui agora a gente chega na quarta e se Cristo não ressuscitou é vã a nossa fé e ainda estareis nos vossos pecados você sabe quem me separa o ser humano de Deus é o pecado foi o pecado que tirou o ser humano lá do jardim do Éden eu preguei aqui acho que foi quinta-feira se eu me falo em memória quinta ou terça-feira o ser humano não foi feito para morrer o ser humano de uma vida maravilhosa no jardim do Éden mas por causa do pecado a comunhão com Deus foi quebrada o homem morreu espiritualmente todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus então se Jesus quem Paulo está falando se Jesus tivesse morrido e não ressuscitado vocês continuariam mortos nos vossos pecados não haveria retenção e ele continua dizendo aqui olha isso aqui é muito forte isso olha esse diz aqui e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceriam olha que coisa quem tem esperança na vida é perda e levanta a mão quem crê que a morte não é o fim para o cristão diga aleluia olha que coisa tremenda gente por isso que o Paulo me declarou ele disse assim olha se eu morrer na prisão se eu morrer eu estou eu estou ganhando se eu for solto e continuar creio do evangelho é muito se eu morrer eu estou ganhando correr de qualquer forma eu tenho esperança a minha esperança não está baseada aqui nessa vida a minha esperança é Cristo eu acredito que na hora que eu correr na hora que a minha vida foi tirada na hora que chegar no meu tempo final aqui nesse mundo eu vou viver por toda a eternidade do Senhor então ele está dizendo mas se Cristo não tivesse ressuscitado não haver esperança para aqueles que morreram o verdadeiro cristão querido você está aqui você está em casa o verdadeiro cristão ele não tem a morte para mim para você que acreditamos que Jesus é o filho de Deus que Jesus ressuscitou a morte e a vida não são até preços a gente sente a partida alguém aqui já acertou alguém que você era alguém todos nós temos uma escolha de isso mas se essa pessoa morreu servindo ao Senhor e entregou a vida para Cristo ele é um cristão ele serve a Deus ele entra na palavra a Bíblia nem diz que essa pessoa morreu a Bíblia se refere a essa pessoa a esse estado dessa pessoa dizendo que ele está dormindo no Senhor diga agora eu já fiz assim vários sepultamentos e as vezes como você chegar no cemitério e chegar de repente no portão de entrada as vezes tem uma frase de indeciló aqui tudo se acaba aqui é o fim de todas as coisas não ali é o começo da eternidade o começo da eternidade no céu com Jesus ou fora do céu sem Jesus então Paulo está dizendo que quem teve a ressurreição de Cristo quem entregou a vida para o Senhor é que tem uma esperança e o que que a vida será na declara e quando chegar o momento da volta de Cristo quem está aguardando esse momento sabe o que vai acontecer nessa hora que isso foi o próprio Jesus que falou isso o arcanjo será deslocado do céu eu falei de adesos que anjos tem missões específicas o arcanjo será deslocado do céu e ele vai tocar a torbeta e a Bíblia Sagrada declara olha como é que vai ser esse processo de Deus da volta de Cristo o arcanjo vai tocar a torbeta por ordem de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitou o meu amor e aí o que que vai acontecer eles serão arremalados e a Bíblia Sagrada que logo em seguida nós os que estivermos vivos nós os que estivermos vivos nós vamos nos encontrar com eles lá das lúdias os cristãos aqueles que serviram a bênção em todas as ervas no passado no Velho Testamento na Igreja Primitiva nos dias atrás nós vamos nos encontrar com eles e por isso será possível isso será possível porque Jesus ressuscitou a Bíblia Sagrada e para a primeira mensagem ele diz aqui versículo 18 e se ainda mais os que morreram em Cristo pereceram se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida somos os mais infelizes de todos os homens mas aqui o versículo 20 diz assim para a gente terminar mas de fato Cristo ressuscitou dentro dos mortos sendo ele a primícia daqueles que dormem diga a glória do Deus Jesus está vivo levante a alma e a glúria Deus quer roubar a nossa fé quer roubar a nossa esperança mas eu quero dizer para você que está aqui o público de hoje você está em casa Jesus está vivo Jesus Jesus ficou amém queridos eu te vou empreender o Evangelho mantenha-se firme na fé faça como os apóstolos testemunhando da ressurreição de Jesus da vida eterna do poder de Cristo sobre Satanás dos demônios do inferno porque um dia Jesus vai voltar amém queridos se nós estivermos vivos glória a Deus mas se a nossa hora tiver a chegar se nós cruzarmos do outro lado do rio Jordão simidualmente trabalhamos nós temos a certeza que o nosso corpo não ficará restrito ao seguro não importa se ele deu o pó não importa se ele foi cremado o Espírito Santo de Deus vai entrar em contato com a semente do pó da terra onde está o nosso corpo e esse corpo vai ressuscitar e nós vamos receber no corpo glorioso não o corpo que fica quente não o corpo que morre mas o corpo glorificado como o corpo do Senhor Jesus amém queridos você faz a aplausos nesse Senhor você vê como o Tiago trabalha os líderes religiosos da época dos sacerdotes aqueles que tinham além de Deus nas mãos vem cá toma X para você para você para você e ali na coletiva de imprensa lá fora digam para todo mundo que os recíproos roubaram você sabia que em Israel até hoje os judeus não acreditam em Jesus Jesus não registrou nada isso aí é mentira roubaram o corpo dele e contaram essa história aqui dentro da igreja dentro da igreja de Coríntia tentaram disseminar essa mesma coisa e Paulo está refutando e dizendo nós somos desistidos amém queridos e você também nessa igreja você vai participar da ceia do Senhor e a amiga tem claro quando comer a gente toma e beber desistados aluncie a morte do Senhor até que ele venha amém queridos a gente vai voltar para a gente buscar e hoje nós temos motivos para nos alegrar da presença de Deus eu quero que você coloque as mãos aí no seu coração aleluia feche os seus olhos vamos adorar com o Senhor nessa noite aleluia Jesus está vivo Jesus Jesus saia daqui com essa esperança saia daqui com essa certeza não deixa ninguém contaminar o teu coração não deixa ninguém desvirar você nas verdades aleluia Deus olha Jesus Jesus não está num lugar onde dizem aqui já o anjo disse ele não está aqui ele já ressuscitou olha o universo chora o sol se abalou aqui está o salmador seu povo da cruz seu sangue de amor o preço do criado ele levou o sol se abalou o sol se abalou e até hoje então o filho Guerra, mão e som A morte enfrentou Todo o poder das estrelas Vecido A terra se mexeu Os deducos se abriu E na desesperada Seu grande amor Com os seus pensados Que o rei ressuscitou Ele venceu Pra sempre Pra sempre Exaltado é Pra sempre Adorado é Pra sempre Ele venceu Ressuscitou 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 A terra se mexeu Os deducos se abriu E na desesperada Seu grande amor Onde onde estás E o rei ressuscitou E o rei ressuscitou Ele venceu Pra sempre Pra sempre Exaltado é Pra sempre Amorado é Nascer Nascer E o rei ressuscitou E o rei ressuscitou E o rei ressuscitou E o rei ressuscitou Tem muitas pessoas Que estão passando De Deus Tem muitas pessoas Que já partiu Na vida eterna Tem muitas pessoas Que vêem Mas não existiu A eternidade Vamos aleluia Vamos aleluia Vamos aleluia O poder desceu Vamos aleluia Vamos aleluia O poder desceu Vamos aleluia O poder desceu Vamos aleluia Vamos aleluia O poder desceu Cantamos Aleluia O poder vencer Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O poder vencer Aleluia A Céus 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 Que contraria a palavra de Deus É o que estava acontecendo com a igreja de Bolímpos A Céus A Céus A Céus A Céus A Céus Se Cristo não tivesse ressuscitado A pregação seria inútil A nossa fé seria inútil Nós seríamos chamados de mentirosos A uma feliz finança Para aqueles que morreram em Cristo Mas Cristo Ressuscitou O amor de Deus A gente está vendo a nossa esperança Vamos orar agora Eu quero que você resta Naquela igreja você resta em casa Faça uma oração de gratidão Com o Senhor Oh Aleluia Pai querido Estamos aqui na tua presença Neste noite domingo Oh Deus e nós Entendemos aqui pelas escrituras sagradas O que teria acontecido Se o Senhor não tivesse ressuscitado Quantas tragédias Quantas consequências Desastrosas Mas nós não vamos Porque os sonhos da vida Aleluia O Senhor O Senhor venceu a cruz Venceu a morte Ressuscitou Ao terceiro dia Está acertado Ao resto de Deus Pai E voltará Para nos caras Eu vejo E nesse tempo de E nesse tempo de E nós vamos Servir com o Senhor Amém Amém E grande E grande dia Nosso desenvolvamos Sentimento Hoje e sempre E assim seja Amém E ordem Fica a graça Fica a graça Graças a Deus Tem que o Senhor A graça Que tem que ser Estar nas mãos do meu Jesus, que brilho estraçado e mando em mim. Chegará a hora em querer a morte. Nós temos mais canções do nosso Senhor, que a Sra. Sempre na Reina, sempre na glória, sempre na glória, sempre na glória. O meu Jesus Que filho está Ótimo Aplausos 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 Deus abençoe a sua vida Amém Diz assim a palavra do Senhor Pois eu recebi do Senhor que também vos entregue e que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o corpo logo após a verdade, graças, louco a filha e disse isto é o meu corpo que é dado por nós faz a isto e me guarda o mundo do mesmo modo que foi de poder e que também tomou o caso e declarou este é o cálice da mau aliança do meu santo faz a isto todas as vezes que vou beber-nos em memória portanto todas as vezes que comemos deste fono e beber-nos neste cálice vou para lá e a morte do Senhor e é que nem o Senhor Amém Obrigado Sendo as mãos a lágrimas aqui na direção nós vamos agora consagrar os elementos da seia do Senhor Esqueda as mãos aqui na direção amém fecha os meus olhos vamos orar a nome de Jesus Pai querido o teu nome santo bendito e amado a boca e creio nós entramos na tua presença e agora e agora Pai com o nosso coração retomado com essa cerveja da nossa vida essa cerveja da tua resumição da sua vitória ouvintes sobre a morte sobre o inferno nós estamos agora a Deus celebrando o Deus vivo o Deus poderoso o Deus digno e santa que se entregou na cruz do calvário por nós e nós estamos aqui renovando o nosso fogo de fé de serviço e de amor para o Senhor nós queremos os sacramentos um pão que simuliza teu corpo junto da videira que representa o teu sangue que foi derramado na cruz do calvário para a nossa salvação ó Deus no momento em que os teus filhos e filhas valem da cor e sejam fortalecidos e que nenhum merecido venha agora que o João foi lançada naquele vento da igreja de Corinto tenha poder amado as nossas estruturas espirituais e que possamos nos manter firmes nas suas estradas e sagradas da tua palavra nós consagramos esses elementos e os serviços anjos em nome de Jesus amém 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 fica agora amém você pode se assentar agora e o livro os nossos os nossos diálogos vão entregar a partícula do palco de análise para você você segura as mãos não participe ainda do simulinho e depois todos juntos no momento da oração vamos participar em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor Jesus já não quero ser gringado renova-me Senhor Jesus Jesus, põe em mim teu coração, o morredo do que há dentro de mim. Necessivo assegurar o Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, que tudo que há dentro do meu coração, necessita mais resistir. E Deus adorabra a graça e o padre me diz. Rai do meio, isso é o meu corpo, que é dado por vós. Faça isso em perigo e a divina, que eu venho de ir o Senhor. Eu sou o meu ser e o amado. Renova-me Senhor Jesus Semelhante Semelhante também depois do Ciar, como o cara que se Dizendo, os cigares Tão bom o testamento no teu sangue Faz com isso todas as vezes Se bebermos em Paios divinos, me enxergar Com força de A fé e a cerveza de Paios divinos, me enxergar Necessita Ser curado Ao show desta A questão que eu digo o Senhor De peças, de salvo, de água Agradeço ao Senhor Por esse número de O que há Deu no meu coração Agradeço ao Senhor Necessita Necessita Obrigado 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 Deus te convenceu Deus te convenceu Deus te convenceu Amém Deus te convenceu 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 Que dentro de vocês aqui Há pessoas que não acreditam Mais na ressurreição dos homens Quer dizer que acabou tudo Morrendo, acabou tudo Nós temos uma experiência Se estivermos vivos Glória a Deus Vamos morar no céu Se morremos, vamos ressuscitar Porque Cristo é a primícia Entre os alvos e a igreja Não tem fim nessa espera E continue servindo Nosso Senhor de todo o tempo Vamos adorar O Senhor dessa noite Com vossos dízimos E com vós nós resolvemos Assim que está na igreja Você ainda está em casa Acompanhando o nosso culto Nós temos aqui agora A gente da igreja E aqui você tem informações Acerca de boa verdade Como consagrar o seu dízimo Então você que está longe Você pode participar De esse momento Abençoando a casa do Senhor Semeando aqui a sua oferta De fé, de amor e de carinho No nome de Jesus Você que está aqui nessa noite Você que está aqui no culto Pegue nas suas mãos Se você não se alvoa Para trazer o altar Para o Senhor Para abençoar a casa do Senhor Pegue nas suas mãos agora Porque nós vamos orar E consagrar a nossa semente De fé em nome de Jesus Pastor Conceição Vai conosco Que lhe concorda Para acelerar E voltar com o Senhor A nossa semente De amor e de fé No nome de Jesus Amém queridos Amém Levanta a sua oferta Para agradar ao Senhor De graça em dão ao Senhor Que a sua morte trouxe Senhor Eu não tenho nada Para me crescer De madeira Cresce o seu coração Cresce o seu coração Grato Para Deus Amém 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 Que Deus Nós queremos Pai De louvar De glorificar Senhor Com mais esta noite Na tua casa Na tua presença Por mais este momento Senhor Que consagrar Meu Deus O nosso juiz as nossas ofertas a Ti, Pai. Te agradecendo Deus e novamente diz, Senhor, que o Senhor me dê aqui cem vezes mais, Senhor, sobre a vida de cada filho Teu, Senhor, sobre cada necessidade dos filhos, Pai. Nem sempre Deus é um material, Pai, mas muitas vezes, Senhor, o Espírito espiritual, muitas vezes a enfermidade que tomaram conta dos lares e eu te peço, Deus, em nome de Jesus, neste momento, abençoa, Senhor, a necessidade dos filhos de amo aquilo que não pertenece, Pai. Abasteça o cérebro dos teus filhos e abasteça, Senhor, a Tua casa, Pai, e tudo seja para a honra e glória de Deus, Deus, Senhor, consagramos antes dos filhos das ofertas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, Senhor? Você que vai consagrar seu dízimo, sua ferva, vem com a honra. Se você preferir, a gente vai começar a porta da igreja, a palavra de Deus, a honra, aqueles que vão fazer a tua oferta de nós, vamos, a gente aqui não tem chuva, a gente tem um portão, faça isso se você trouxe hoje, se você não trouxe para o Brasil durante a semana, também faça com amor, com carinho, que Deus chama, eu sou e te prospero, e tomem essa semente que vocês estão usando. Essa semana, porque a semana passada, essa semana que tem que voltar no sábado, pelos feriados, para a cidade de feriados, não foi possível fazer esse serviço aqui, mas creio que a partir de terça, que é de terça e sexta-feira, o serviço, em relação ao portão, já vai ser feito para que a gente possa escalar pela mesa do livro que a gente pronta e outras coisas aqui que a gente está para o João e fazer a igreja nesse mês. Bem, queridos, Deus abençoe a todos que não tiveram que ofertar também, que Deus abençoe a todos e o ar é de Jesus. Queridos, eu quero dar dois avanços aqui com muita importância que a gente tem no ar. Eu não quero agradecer aqueles que abençoaram a casa do Senhor com os notimentos, referindo que vamos ao cérebro também. Deus abençoe você que nos é, o quilo, uma borra que vai chamar nós aqui para ajudar no nosso trabalho de assistência e sexta-feira. Isso aí é o quê, pastor? Alguma coisa para entregar? Ué? Da saída, né? É isso? Vai entregar agora? Tá. Então, a pastora vai entregar agora? Isso? Então, vem cá, pastor. A pastora vai entregar todos os chocolates assim para as crianças, para a criança. A grande bota também, pastor, assim, para a criança segundo o meu tipo esse bota, né? Bota, né? Olha aí, ó. Muito obrigado, queridos. Aqui tem chocolates, olha aí, ó. Chocolate de qualidade. Olha bem o quê? Não é pecado, outros. Você está presente na pastora, não é pecado você que não tem chocolate. Pecado é você substituir Jesus por outras coisas. É você achar que a pastora é chocolate. A pastora não é chocolate, a pastora não é presente, páscoa é morte e ressurreição, é sacrifício de Cristo Jesus. A pastora é o padre e o padre salvado. Amém? Não é que eu quero falar uma coisa, professora, não é? Digo. Amém. Eu quero agradecer a todos, né? Como o pastor falou, fui de qualidade mesmo, né? Trouxeram os melhores chocolates. Isso é, sabe por quê? A gente demonstra o amor que você tem pela igreja, queridos. Como o pastor falou, não é pecado. Eu estou esperando o meu também. Podem comprar chocolates, porque eu sei lá, comprei chocolate, eu estou falando com o pastor. Estou brincando. Mas, olha, é com amor e com carinho, tá? Que a gente vai ficar essa lembrancinha para as crianças e todos atos da igreja, merecem o bom e o melhor, né? Porque a bênção de Deus venha sobre todos em nome de Jesus. Cadê as crianças? Vem cá, pega o meu chocolate ou o meu? Beleza? Pode ter crianças. Olha você, irmã Delisa, tem uma palavra para você, né? Vai lá. Amém. 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 Nós já sabemos disso, né? Mas é sempre bom, né? Um agradinho da pastora. A igreja tem que falar um agradinho para o senhor, para a pastora. O que foi bom o João trazer? Um agradinho não quer demais, né? Glória a Deus. Amém. 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 Eu acho que eu vou morar. Bem, glória. Gente, que grande. Olha, não sabia. Eu confesso com vocês, o coração, vocês sempre... Eu sou que me adianta positiva. Eu estou fazendo assim, ó. Vocês estão emagrecendo. Eu estou emagrecendo ali uns 5, 6 quilômetros. Eu vou fazer essa semana que eu vou abrir uma exceção. Viu, gente? Uma exceção, eu vou nessa, não. Outra, enfim, até acabar. Aqui, ó. Olha aí. A gente vai visitar a cachorrência. Sete. Sete. Amém, gente? A palavra da PT. Quem ama a PT aqui, diga amém. Amém. Quem é PT na vitão? Experiente. Experiente, né? Eu queria convidar todos, vamos cantar aqui, parabéns para a T.T., que ela está ficando mais experiente, mas vamos orar por ela antes. Eu queria convidar aqui a Marguerite, a pastora Márcia, a pastora Conceição, a pastora Salete, são as que ajudam aqui no grupo de mulheres, e nós vamos orar por elas. Vamos tirar do lado mesmo? Olha o filtro. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Olha, é T.T. agora, eu mudei. Não deu o nome dela, é T.T. agora. Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos pela vida da tua serva, Senhor, que tem trabalhado em teu carro, o Senhor tem visto as vidas dela, Pai, e o Senhor pode acrescentar anos e bênçãos, sempre vidas na vida dela. E nesse momento de alegria, que toda a igreja diga um amém, e vamos cantar um parabéns para você. T.T. OK. Um, dois, três, A.T. 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 Senhoras e senhores, Deus abençoe aqui a nossa... ...companheza... ...marabéns... Queridos, olha, Deus abençoe a nossa... ...companheza, parabéns... Queridos, obrigado. Vocês literalmente... Queridos, vocês literalmente... ...companheza, pastorana? ...companheza, parabéns... ...companheza, parabéns... ...companheza, parabéns... ...ambuco... ...conheza com a história... ...companheza... ...companheza, parabéns... ...quei a certeza teria que imaginar... ...quireios, para já conseguir dar... ...querem fazer dois avanços rápidos... ...primero, o que é convidar, você que está aqui... ...um falte, se você pode... ...um falte nesse ano... dessa vez nós temos aqui muito de crescimento espiritual viu quem estava tentando disseminar dentro da igreja Paulo estava ali ó, ensinando a palavra então como você resiste a isso aprendendo a palavra, então dessa vida é muito de crescimento aos meditadores, você não tem isso que veja aqui quinta-feira agora escute isso rapidinho quinta-feira agora vai começar aqui uma grande comunhão, as sete casas sobre Jesus entrou o que aconteceu nessas casas foi um tremendo milagres extraordinários, salvação pura, prosperidade, mudança divina, a partir de amanhã vamos fazer uma divulgação muito forte nas redes sociais e nós vamos ter um pouco quinta-feira, que creio de agora é meu, já é meu, já é meu, já é meu, já é meu é meu, já é meu, já é meu, já é meu, já é meu no nome de Jesus, vamos agradecer com o seu convite, bom muito obrigado pela atenção, são todos a grande sinta-feira de perto, de longe a gente já vem, pá, tá bom de lá, com a trânsito é meu, já é meu, já é meu é meu, já é meu, já é meu é meu, já é meu, já é meu é meu, já é meu vamos orar pai, muito obrigado por essa noite maravilhosa essa noite que a igreja celebra ó Deus, ó Deus a ressurreição do teu amém amém você tá bom pra você receber a bênção do apóstolo Pai que o amor de Deus nosso Pai que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce e consolação do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre amém amém